Música É isso aí, tá valendo, autoriza a Taizane de Melo Costa Rola a bola no Castelão para Sampaio e Autos e você vem junto conosco Copa do Nordeste ao vivo no Nordeste F6 Sporting Bet Bola na frente, na direção do Povedo, entrou na área, vem cruzamento, vem passe atrás Ferreira pé direito, tentou a finalização, ficou pedido o toque ali o Ferreira E vem Sampaio, vem com o Ferreira, fez o breque Ferreira, pé esquerdo do cruzamento, bola para ela, aproveita de bicicleta Quase faz um gol antológico no Castelão, o Poveda Aos 20 minutos você vê na repetição, o Ferreira, olhou para o Poveda, mandou o cruzamento, bola na área Mandou a bicicleta A dele, Pimentinha espera, Jason, na marcação Pimentinha, foge da marcação, mandou para o gol, para a defesa do goleiro Marcelo O Alto chegou, mas ainda não levou muito perigo, pode levar agora, vem cruzamento, Betinho É do alto É do artilheiro É de Betinho Aos 42 minutos, aos 42 minutos, para fazer o primeiro do Altos no Castelão em São Luís Valeu a insistência, veio o cruzamento, estava fora de posição o goleiro Gabriel E o Betinho de pé direito, no contrapé do goleiro do Sampaio Correia, para colocar para o fundo do gol, aos 42 minutos Um para o Altos, um para o Altos, do artilheiro Betinho, zero para o Sampaio Correia Olha o Dico, recebeu devolução ali do Betinho, Dico com a bola, levando a linha de fundo, vem cruzamento Betinho de cabeça, espalma, faz a defesa Gabriel Batista Mais uma vez se apresentando aqui o Betinho, na primeira trave Cabeceio para a defesa, a primeira defesa Pimentinha no contra um Recua Mateuzinho, cruzamento, bola para a área, subida de cabeça Gol É da Bolívia Minha querida É do Sampaio Correia Gabriel Poveda Veio o cruzamento do Mateuzinho Pela virada, joga em casa, vem com apoio do torcedor Bola na frente, Poveda de bicicleta para a defesa No rebote, vem Poveda de novo Na sequência para fora Aconteceu de tudo nesse lance de ataque do Sampaio E aí Rodrigo Uma coisa Afastou Mimica A sobra do Sampaio, vem a batida no canto da trave A bola passa, não entra Veio a finalização de fora da área A bola beijou o pé da trave direita Você vai ver na repetição, ó Chute rasteiro Quase, quase Mata as chances ali do goleiro Marcelo Aos 26 minutos, quase, quase um segundo do Sampaio Já então parece que é questão de tempo, basta o Sampaio acertar como acertou agora Olha o Poveda, cara a cara, mandou para o gol, Poveda Gabriel Poveda, gol do Sampaio Para fazer a festa com a torcida Para brincar com o mascote, o Bolivão Aos 27 minutos, ficou cara a cara com o goleiro Marcelo Faz um segundo dele Faz um segundo do Sampaio É a virada boliviana no Castelão Explode de felicidade o torcedor do Sampaio Correia Gabriel Poveda faz um segundo dele Dois para o Sampaio Um para o Altos Como eu falei, antes do Poveda receber esse belo passe do Pimentinha Bela assistência do Pimentinha